O Papa Francisco desloca a Faleba Singapura, nessa nação Icos, visita a Papanian e a Ásia na Oceania. A fim é a visita apostólica Timor-Leste durante o Lorientolo, sua santidade Papa Francisco, o delegação quarta toco saurese em rua, desloca a Faleba Singapura, o avião comercial Aero-Dili. Visita Santo Padre da nação Singapura, nessa visita Icos, a Ásia na Oceania quase semana à rua. A fim é o Papa Filho, Dom Verzilo Cardeado Carmo da Silva, a todo agradecer a entidade Xotunabe, que contribui para a visitação Papa Nian durante o Timor-Leste. A gente ainda não é, a gente 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 não é, a Amém. Conferência Episcopal Nianaran Dispo Sir Nianaran Amlulik Sirabiocese Tolunian Religioso, religiosa Sirabiocese Catequistas Agradece O Lugnanain O povo Toma Agradece O Lugnanain Naima Roma Que não foi uma oportunidade Na Maita Experiência Encontro Bote Rodrigário Cristo Naitanya Rain Hoje A minha rotinaira Agradece Tua irmã E tânia governo Vai a primeiro-ministro Roninia O governante Sirahoto E o nono governo Nian Vai a parlamento Vai a política Vai a segurança Vai a FFDTL No PNTL Vai a Marrot Edoni Parabéns Para o povo Timor Parabéns Para o Sarani Timor Sucesso e visita O Papa Nian Tamba Itarroto Nian Serviço Representante Santa Cê Timor-Leste Aprecia Participação Sra.N. Timor-Leste Durante a visita Sua Santidade Papa Francisco E Timor-Leste Nebem Entusiasmo Simo Papa Durante Lorontolo Grande alegria Grande gratidão A Deus Primeiro Ao Santo Padre Para sua visita Grande De satisfação Alegria E gratidão Ao governo De Timor Que facilitou E permitiu A realização Desta visita Do Santo Padre Ao povo De Timor-Leste O Santo Padre Repetiu Tantas vezes A riqueza De Timor Principalmente O seu povo Santa Cê Está também Infinitamente grata A igreja local Conferência Episcopal Timorense Senhor Cardeal Dom Virgílio Arcebispo de Dili Senhor Dom Norberto Presidente da Conferência Senhor Dom Leandro Bispo de Baucau E toda Toda a igreja Timorense Durante A Timor-Leste A meu Papa Badala Atos Rua Nenul Resinene Há um encontro Bilateral O Presidente da República Osiramos Horta A Nessencefe Estado Vaticano Assormá-lo O labar Com condição De eficiência E orfonato Madre Alma Panteclapa Assormá-lo O Padre Madre Diácono Catequista Sira Assormá-lo Rosaventuri Sira E a CCD Namos Preside Missa Solene Etacitolo Dili Nibê Peregrino Sira Rinjun Atos Rito Liuma Participa Agostinho da Costa Mateus Romário Giamen Sira